Onde é o saco? Onde é o saco? Onde é o saco? Onde é o saco? Dá, dá, dá Dá, 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 malha Matheus, eu não como que não, dá Você, chatechou, chatechou? Jame, chatechou, chatechou? Como não mehr? Você deve ir 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 uma vez Sim, olha Na verdade o saco eu não sei lá o tajínski, fale com o russo você sabe russes? você sabe russes? eu não sei qual é a língua você sabe russes? você deve saber russes? расскажи um estes estes escas quem te o uxiu? Fatiha onde ela te o uxiu? onde ela te o uxiu? aqui ela te o uxiu aqui ela te o uxiu você sabe russes? sim e realmente eu não sei eu não sei bora, bora, eu te o uxiu bora, eu te o uxiu eu te o uxiu o bora eu até o mais vamos vamo 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 Bega, bega, bega Bega Bega, a gente vai subir Ok Bega